E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de I'm Observation Dirty E hoje galera, estamos aqui pra conhecer a demo, ou seja, a versão de testes do próximo jogo que eles vão lançar Pra você que não tá sabendo galera, I'm Observation Dirty é o jogo onde nós teremos várias câmeras espalhadas por casas, fábricas, usinas, locais aleatórios E nós precisamos prestar muita atenção em qualquer tipo de anomalia, aparição, monstro, fantasma ou até mesmo intrusos e alternates Então galera, vamos aqui começar e desvendar todos os mistérios deste jogo assustador Atenção, funcionário! Oi, eu sou funcionário! Anomalias foram vistas nessa região que você está monitorando, beleza? Beleza? Preste muita atenção nas câmeras de segurança, beleza? Então a gente tá aqui meio que numa floresta meio gelada, reporte qualquer anomalia assim que você ver ela, beleza? Então assim, vamos aqui, tá? Então aqui ó, a gente tem uma câmera de fora, desse tipo uma cabana no meio da montanha, beleza? Aí aqui a gente tem uma visão de dentro, tem aqui alguns quadrinhos, um quadro meio desenhado, tem uns porta-retratos ali, tem umas luvas ali no aquecedor, beleza? Aí aqui a gente tem a sala da cabana, né? A gente tem ali uma fotinho do cachorro, tem uma TV antiga, um rádio antigo, tem ali uma caminha de cachorro, tem um relógio também, outro retrato do cachorro, tem um baú ali, beleza? Aqui a gente tem a cozinha, uma cozinha bem tranquila, tem ali um micro-ondas, tem ali umas caixinhas de pão, umas coisinhas em cima, aqui, beleza? O quarto, o quarto todo bagunçado, tem uns quadros meio estranhos ali, eu já até reportaria aquele quadro, porque, né, quem tem aquele quadro parece que tem um animal aberto? Tem umas camas aqui bem desarrumadas, outros retratinhos, beleza? Aqui a gente tem um banheiro, dá pra ver a porta de uma sauna aberta, beleza? O chão tá bem sujo, tem um chuveiro ali bem velho, e aí a gente volta pra câmera de fora. Então, o nosso objetivo é basicamente ficar aqui, ó, alterando todas as câmeras e prestar atenção nos mínimos detalhes. Por exemplo, essa, essa, a porta aqui da sauna, se ela tiver um pouquinho mais aberta, pode ser que tenha alguma coisa. Eu posso também reportar aqui, se tiver um abismo, se tiver algum problema de câmera, se tiver algum problema na luz, se tiver um rift, se tiver alguma fumaça. E eu também posso segurar... Ah, tá, eu posso reportar já direto ali, segurando o botão esquerdo. Peraí, aquele negócio tava ali? Parece um bonequinho? Ah, eu vou falar o objeto extra, eu não lembro daquilo não, hein? Eu não lembro daquele bonequinho ali, ó, tem uma cabeça naquele boneco. Anomalia detectada, por favor, aguarde, opa! Ah, foi resolvido, mas vocês viram, parecia um negocinho assim, meio de ritual, né? Beleza, próximo, beleza, aqui os quadros estão tudo normais, ok? Vamos vir aqui pra sala, beleza, o reloginho tá tudo tranquilo, não tem ninguém na janela, ninguém deitado no nosso sofá, ninguém na janela, tem ali panela em cima de panela, aquilo tá certo? Ah, eu vou falar... O objeto se movimentou? Porque parece que uma panela tá em cima da outra ali, tá um negócio não muito natural, viu? Talvez é bug do jogo, talvez, não sei, não sei. Ou talvez é outro tipo de anomalia, não sei, eu vou tentar reportar de novo, vamos ver, vamos ver. Eu vou reportar como objeto extra, né? Às vezes apareceu ali uma panela em cima da outra, então, né, às vezes é uma coisa extra, talvez. Não teve anomalia, beleza, beleza. Estamos aqui pro quarto, ó, aqui a porta da sauna ainda tá ali tranquila. Ah, tem dois baldes? Tinha dois baldes já? Eu vou botar um objeto extra aqui só pra gente tentar, né? Às vezes, galera, a gente tem que jogar umas coisas na parede e ver o que gruda, sem anomalias. Beleza, beleza. Vamos passando, os quadros tá tudo certinho. Aquele rádio não tava ligado, o rádio não tava ligado. Ah, eu vou falar que é... Ah, talvez eu reporto por aqui. Ah, problema na eletricidade. Como que eu reporto que o rádio tá tocando é manipulação de objeto, manipulação. Aquele objeto tá sendo manipulado, alguém tá controlando o objeto. É isso? Não, ai meu Deus, ai meu Deus, é outro tipo de anomalia. Não é porta de anomalia, não. É objeto extra, não. É anomalia de imagem, talvez. Porque, né, a gente tá vendo uma coisa diferente ali na imagem. Porém que a gente também tá escutando, né? Ai meu Deus, não é isso. Intruso, ah... Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. É uma transmissão desconhecida, é isso. É a última opção que tinha. Uma transmissão estranha. Beleza. Tão resolvendo a anomalia. Ó, aqui foi resolvido. Tá aqui. Eu não lembro desse pão, galera. Eu lembro que tinha uma caixa de pão. Eu não lembro que tinha pão, pão. Tá certo isso? Será? Será que o fantasma deixou um pão aí pra gente? Talvez tava lá, hein? Talvez eu que sou doido, galera. É porque, assim, são tantos pequenos detalhes que, às vezes, eu presto atenção em alguns e os outros simplesmente passam batido, né? Galera, mudaram o quadro ali do cachorro. Agora tá o quadro de um cachorro doido. Trocaram o quadro, trocaram o quadro. O cachorro tava normal. O cachorro não tava doido, não. Olha, o cachorro cheio de raiva ali. Peraí, reportar abismo. Não, deve ser alguma coisa, então. É de imagem, de imagem. Anomalia de imagem. Trocaram a imagem do cachorro. Antes era um cachorrinho tão bonitinho, tão normalzinho. Agora o cachorro tá ali quase mordendo a pintura. Beleza. Resolve esse negócio. Isso. A gente quer ver o cachorro bonitinho ali, hein? Galera, a cadeira de balanço. Ela tá se movendo, galera. A cadeira de balanço tá balançando. A cadeira de balanço tá balançando. É, objeto com movimento. Objeto com movimento. Não tava assim, não. Não tava assim, não. Pelo menos que o não que eu me lembre, né? Beleza. Anomalia detectada. Boa. Mais uma anomalia. Lembrando, galera. Com o passar da noite, as anomalias vão ficando mais e mais presentes. E mais e mais bizarras, galera. Então, assim. Vamos segurar. A gente vai conseguir. E a gente vai sobreviver, minha gente. Ai, galera. Tem alguém no meu banheiro. Tem alguém no meu banheiro. Tem alguém no meu banheiro. Tem alguém na minha privada. Tem alguém na minha privada. Tem um intruso ali. Tem um intruso ali, minha gente. Tira esse homem da minha privada. Dá descarga nele. Dá descarga nele. Eu ia ficar apertando a descarga. Isso. Tira essa anomalia daqui. Beleza. Vai embora. Vai embora, criatura. Ok. E a gente recebeu um aviso que tem múltiplas anomalias acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim. A gente pode perder a qualquer momento, galera. Só que eu não tô conseguindo prestar atenção. Ai, galera. Eu acho que tem um abismo acontecendo aqui, viu? Um abismo. É no quarto, no quarto, no quarto. Rápido. Antes que isso daí consuma o quarto inteiro, minha gente. O que é isso? É uma moeba. Beleza, beleza, beleza. Anomalia detectada. Isso. Retira essa anomalia daqui. Perfeito, perfeito. Galera, o que que tá acontecendo aqui fora? É... Abissal Storm. Abissal Storm. Beleza. Aqui no Yard. Beleza. Meu Deus. O que que é isso, galera? Olha como que as árvores estão. Olha como as plantas estão. É uma tempestade muito doida. Beleza. A gente resolveu. Resolveu. Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilinho. Ah, não, galera. O homem da privada voltou de novo. O intruso. Tira esse homem daqui, minha gente. Bem no momento que eu tô recebendo que a gente tá com muitas anomalias. O homem invade o meu banheiro de novo. Moço. O que que você tem com o banheiro, viu? Era a porta do banheiro. Era a privada. Depois privada de novo. Beleza. Tem algo aqui fora? Bom, aqui fora parece tá tudo tranquilo. Aqui, aqui na entrada parece tá tudo tranquilo. Ah, aqui. Parece também que tá tudo tranquilo. Eu não tô percebendo nenhum objeto diferente. Nada fora do lugar. Ah, aqui na cozinha. Bom, parece também que tá tranquilo. Minha gente, eu não tô encontrando nenhuma anomalia. Alguém me ajuda? Galera, galera, tem alguma coisa rolando no meu jacuzzi, no meu spa, na minha sauna. É um abismo? O que que é isso? Um rift? Eu acho que é um abismo no nosso banheiro, minha gente. Tira esse abismo dali, ó. Ou é um abismo, um rift. Ó, tá crescendo, tá crescendo. Beleza. Remove esse negócio. Remove esse negócio. Anomalias. Cadê vocês? Anomalias. Deu tilt aqui na câmera. Será que tá com probleminha? Será que tem alguma anomalia acontecendo por aqui? Será que tem alguém me observando? Como assim? Eu perdi para as anomalias. A gente resolveu cinco, a gente perdeu três. Tá, tinha um vidro congelado na entrada. Ok, eu pensei que era uma cabana, um chalé na montanha. O que é normal você ver ali, né? Um... Uma nevinha na janela. Um objeto se movimentando no quarto. Um objeto faltando na sala de estar. Mas, galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando que essa daqui é apenas a versão demo do jogo. A versão completa ainda vai ser lançada. Mas pode ter certeza que assim que lançar, a gente vai ter vídeo aqui no canal. Galera, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o like aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Falou, bate aqui, tchau, fui!